Em 1987, o mergulhador Kishahiro Arataki explorava a costa das ilhas Ryukyu, sul do Japão. Quando 25 metros abaixo da superfície, ela avistou uma série de degraus esculpidos quase à perfeição. Um grupo de cientistas liderado pelo geólogo Masaaki Kimura, iniciou pesquisas sobre a formação rochosa submersa recém-descoberta. Hoje, conhecida como Monumento Yonaguni, ou Atlântida do Japão, é uma estrutura gigantesca de 50 metros de comprimento por 20 metros de largura. A sua origem divide opiniões. A maioria dos geólogos afirma que provavelmente seja uma formação natural incomum, porém, Kimura acha difícil explicar a origem como sendo puramente natural, pois avasta a evidência da influência do homem nas estruturas. Alguns cientistas acreditam que a estrutura seja o resquício de uma civilização perdida, provavelmente construída pelo povo pré-histórico que habitava essas ilhas por volta de 12 mil antes de Cristo.